Meninas, sejam bem-vindos ao Ateliê da Célia e vamos fazer esse pontinho de barrinha aqui nesse pano de saco. Vamos fazer essa barrinha aqui, que isso aqui vai ajudar muito a vocês, com a própria linha dele, ok? Então, aqui você pega uma banda de um saco, desse saco de limpeza mesmo, e aqui você puxa, mede 15 centímetros e puxa mais ou menos uns 12 fios. Mais ou menos uns 12 fios. Do mesmo jeito que eu puxei aqui, depois vou puxar aqui, sendo que aqui vai ser já outro ponto pra vocês. Vamos ao que interessa, que é esse aqui. Então, vocês puxam 12 fios. Depois que puxar 12 fios, guarda todas as perninhas de linha pra fazer o trabalho. E aí, pegamos uma agulha. E vamos fazer aqui uma segurancinha aqui, pra poder começar a bordar. Você coloca aqui a agulha, na beiradinha aqui. Muito na beirada não, né? Deixa um pouquinho pra dentro. E aqui você abre a linha assim, ó. Abre a linha, bota a agulha. E vamos fazer um ponto caseado. Abre a linha. E bota a agulha. Vamos fazer um ponto caseado. Todinho. Aqui, quando você vê que já tá mais ou menos... Oito palitos, já com a cobertura do ponto. Aí você vem aqui, sobe. Você desce e depois sobe. Aí vem aqui, ó. Aqui. Pega quatro palitos aqui. E aí você faz a amarração aqui no meio. De quatro palitinhos. Depois que você amarrar esses quatro palitinhos aqui, ó. Dá uma laçadinha. E vem pra cá. Tá vendo? E aqui você vai fazer mais uma coisinha aqui, de ponto caseado. Pra você completar mais quatro palitinhos, aí você bota a agulha para dentro. E sobe com ela mais na frente. Mas sendo no mesmo ponto que você tava fazendo. E aqui você passa por baixo, ó. Prende mais quatro palitos aqui. Quatro palitinhos você vai prender. E aqui você vem pra cá, ó. Pra emendar. Um no outro. E emendando, você faz isso. É fácil emendar um no outro. E aqui, depois que você emenda, você vem pra dentro e sai aqui. Pra quê? Pra você fazer aqui o restante do ponto caseado e continuar fazendo mais pontos. Vamos fazer aqui mais um pouquinho pra dar cobertura a quatro palitinhos. Tá entendendo? Tá entendendo? Você fez aqui. Então, aqui você já tem espaço pra quatro palitinhos. Então, você bota pra dentro. E... E sobe aqui. Na mesma direção dos palitinhos. E... E aqui você pega quatro palitinhos. E une eles através de três laçadinhas. Com a mesma linha do tecido. A agulha pode ser número oito ou a dez. Não tem problema. Aí você volta pra cá. Aí vamos fazer só mais quatro agora, pra gente encerrar, pro vídeo não ficar grande. Porque se o vídeo ficar grande, minha filha, aí eu me enfermo. Não pudesse eu passar a noite toda ensinando a vocês, mas eu posso... O vídeo tem um limite. Aqui, pra dentro. Quando eu termino a barrinha de caseado, eu boto pra dentro e sumo com ele novamente. Aí aqui, ó. Já vou fazer a amarração unindo os quatro. Tá entendendo? Unindo os quatro aqui. E aqui. Tá vendo aqui? Aqui, você une. E depois que você une, você passa para cá. E passa para baixo. E a barra está feita. Tá entendendo? Agora eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Tá vendo aí, meninas? Nossa barrinha. Num saco bem simples. Bem baratinho. E a gente pode aprender. E depois fazendo um saco. Mascaro. E melhor. Então, aí a dica pra vocês. Da nossa barrinha. Meninas e meninos. Vocês podem desfiar a largura que vocês quiserem. Aqui eu puxei doze fios. E com o próprio fio. Eu fiz o trabalho. Tá vendo aí? Com a própria linha. A agulha. Você pode pegar uma agulha número oito. Ou uma número nove. Pra não furar muito o saco. Porque aqui é um caseadozinho. Aqui na ponta. Você viu fazendo. E muitas barras dessa daqui. Eu vou ensinar nesse saco aqui. Que é mais barato. E uma que eu também não tenho. O saco do bom. Então, vou ensinar nesse. E vocês aí, na cidade. Vocês compram do bom e fazem. A mesma coisa e dá tudo certo. Ok? Então, se vocês gostar. Vocês... Me desculpa a zoada aí das motos. E aí, se você gostou do nosso trabalhinho, você compartilhe, deixe seus comentários. Tentem fazer pra vocês aprenderem. Se achou difícil, complicado, deixe nos comentários. Pra que eu repita novamente ele. Pra mim, não é problema repetir pra vocês. Porque eu estou aqui pra isso mesmo. É pra ensinar. Tá entendendo? É um prazer ensinar a vocês. Sou grata pelas visitas e as inscrições que vocês... Pelos inscritos. Por todos os inscritos. Eu agradeço a vocês todos. E as visualizações de vocês. Deixo aqui um abraço pra vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Um obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.